Ha 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 Ha, pode ser vocês uns esperavam né Deye Stacy A.J. Chutarê O rei do Mandala Tipo shake no bagulho, quero ver peita o chefinho Taca pica nessa novinha, tanta pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Taca a pica nessa novinha Manhã pá se levantando pau sua puta Que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai trepando pau sua puta Sua 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 puta Puta Vá tipo sua puta Como você espera ele Que o DJ queatori That budgets Chip Cheque Cheque Quero ver peitar o chefinho Quero ver peitinho Pra você ser a tacabunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai trepando pra sua puta 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 Obrigado.